Vamos começar, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. Começando o sorteio da Loto Fácil. Bola marrom, 04. Marrom, número 04. Bola azul, número 15. Azul, 15. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Mais um número na tela, bola marrom, número 24. Marrom, 24. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola cinza, 08. Cinza, número 08. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Como é que você está indo, hein? Está marcando? Boa sorte. Mais um número na tela. Bola branca, 20. Branca, número 20. Bola branca, número 10. Branca, 10. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances. Bola verde, número 13. Verde, 13. Depois do sorteio da Quina, do sorteio da Loto Mania, do sorteio do Super 7, você conferindo o sorteio da Loto Fácil. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Lembrando, você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola laranja, 19. Laranja, número 19. Ainda faltam dois números, você tem chances. Bola cinza, 18. Cinza, número 18. E agora, a emoção da sorte, na velocidade do globo, o 15º e último número da Loto Fácil. Bola rosa, 06. Rosa, 06. Hora de confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.808 da Loto Fácil. Confira comigo, 04, 15, 14, 24, 12, 08, 09, 21, 20, 10, 13, 22, 19, 18 e 06. Vou repetir as 15 dezenas da Loto Fácil. Vou repetir as 15 dezenas da Loto Fácil, concurso 2.808. Confira comigo, 04, 15, 14, 24, 12, 08, 09, 21, 20, 10, 13, 22, 19, 18 e 06. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Muito bem, este foi o sorteio da Loto Fácil. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.